A Mercedes mostra aqui em Frankfurt a nova Classe X. A Classe X é uma picape média baseada na plataforma da Nissan Frontier e será produzida ao lado dela, na Argentina, junto com a Renault Alaska. Ela está pronta, chama atenção aqui, essa grande grade do radiador, o emblema gigante da Mercedes, para deixar claro que é um veículo da Mercedes, e o para-choque aqui embaixo com esse acabamento em plástico. A lateral aparece um pouco aqui, você tem alguns traços da Frontier, você percebe pela porta, e o porte é exatamente o mesmo, obviamente. Por dentro aqui, ela traz todo o padrão Mercedes, você vê a qualidade nos materiais utilizados. O painel tem aqui uma costura, um material borrachado, diferente das picapes médias que a gente vê. Então, aqui dentro, sim, é um acabamento mais premium. Falando aqui com o pessoal aqui da Alemanha, eles destacaram que não é tão positivo o câmbio, ter apenas sete marchas, ainda não ter uma opção completa de motores, e também criticaram um pouco o espaço interno. Não é um espaço comum aí, de uma picape média, então, os europeus, como tem uma estatura mais elevada, eles vão sentir um pouco mais. Mas, é basicamente o que você encontra na Hilux, na S10, e, obviamente, aí na Frontier, terá também na picape da Renault. A traseira, que a gente pensou que ia ter um tratamento diferenciado aí, ela é um tanto quanto simples, com uma tampa bem lisa e um emblema pequeno. As lanternas já têm esse efeito aqui, LED, com assinatura noturna legal, que vai ajudar a destacar bem a picape à noite. Aqui ela já tem um protetor de caçamba retrátil. Interessante, a gente viu já algumas picapes aqui com esse sistema também. Uma fita. E é só puxar. Quasmente prático.